Um exemplo, atenção galera aí de Ituiutaba, atenção, a bola vai rolar gostosamente nesse fim de semana pelo campeonato amador aí da cidade. Então, quer ver onde o seu time do coração vai jogar? Roda a tabela então pra você ver. No sábado às 8h15 da manhã no estádio da Fazendinha se enfrentam Minas vs Manchester IP. Às 10h15 da manhã Botafogo vs Ituiutaba no clube Fazendinha. Às 12h15 da tarde Cruzeiro vs Scala. Às 4h15 Ambla vs Independente. E no domingo às 9h30 da manhã Ituiutaba vs Ipiaçu no estádio Coleto de Paula.